Música Ministros do STJ e da corte francesa se reuniram para discutir como os dois países julgam questões sobre direito ambiental. Juízes e desembargadores também participaram do encontro. Durante o segundo colóquio de jurisprudência comparada entre o Superior Tribunal de Justiça e a Corte de Cassação da França sobre o direito ambiental, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que o direito tem o dever de discutir, atuar e agir para assegurar o direito de todos em relação ao meio ambiente. O papel fundamental das decisões dos tribunais, sobretudo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traça pautas de comportamento aos agentes sociais. Essa pauta de comportamento tem sido cada vez mais elaborada, detalhada, como forma de preservar. Talvez a maior riqueza do Brasil, a maior riqueza do Brasil é a sua natureza. O encontro contou com a presença de ministros do STJ, juízes e desembargadores brasileiros, além de dois membros da Corte de Cassação da França, que debateram aspectos comuns e divergentes da jurisprudência das duas cortes sobre assuntos ambientais. A vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a corte brasileira julga por ano mais recursos de direito ambiental do que todos os tribunais supremos da América Latina. Além de julgar muito, o STJ julga bem, sendo por isso uma referência mundial na jurisprudência relativa à matéria ambiental. A comparação dos precedentes de ambas as cortes possibilitará avaliar os aspectos comuns e divergentes da jurisprudência das duas altas cortes de justiça, com o intuito de fortalecer a cooperação entre ambas e propiciar o aprendizado recíproco. A ministra Nancy Andrigue presenteou os franceses com um exemplar da Constituição Federal no idioma deles e explicou como funciona a justiça no Brasil. A magistrada também destacou que o STJ evoluiu ao adotar o julgamento virtual. Parte ou determinados recursos são remetidos diretamente para uma plataforma eletrônica e nós juízes temos sete dias para proferir votos nesses julgamentos. O ministro Herman Benjamin, que conduziu o colóquio, agradeceu a presença de todos e disse que o encontro renderá um livro com as conclusões dos participantes.